Olá amigos e amigas do Mercado Livre, estou aqui para apresentar para vocês a nova sensação de capacetes chamado Iorre. É um capacete barato, mas que veio para brigar com as grandes marcas, devido a sua tecnologia de ponta, design moderno, bonito e com visual agressivo. Digo brigar com as grandes marcas, porque ele vem com defletor nasal, sistema de retenção de água, porque andar com o capacete na chuva pingando dentro ninguém merece. E a entrada de ar inferior, superior e suas entradas de ar laterais, que tornam o capacete com maior ventilação interna. O capacete é feito com casco injetado em ABS, o que o torna um capacete de alto impacto. E a sua pintura em grafismo é toda envernizada e sua viseira de policarbonato de 2mm. Ele também vem com um fecho de engate rápido, que torna muito prático e o seu anel antifurto. Pode levar a namorada ou namorada para o shopping e deixar o capacete na motocicleta sem problema algum. Agora o mais importante que é o selo do IMET, que todo capacete precisa ter e é lei. Agora temos tamanho 56, 58 e 60 e algum dos modelos que temos aqui, que é o prata, todo prata. Temos o prata, com preto e azul. Temos também o preto, prata com vermelho. E também o prata com preto. Agora, é um capacete bonito e um capacete bacana para você que vai andar com a sua motocicleta. Ou você que tem um triciclo e quer um capacete legal. Ou até para você que vai andar de kart com os amigos e quer um capacete exclusivo. Um capacete bacana. Garanto que esse é o ideal. Agora, se não gostou do modelo, temos aí no campo informações que aparece na tela do computador. Onde você vai achar o nosso e-shop. E tem outros modelos de capacete lá. E garanto que você vai achar um que é a sua cara. Pessoal, por enquanto é só. Eu fico por aqui. Boas compras. Um forte abraço. E até a próxima.